Para aumentar o fluxo de visitantes nacionais e internacionais no país, os Ministérios do Turismo e do Planejamento, o SEBRAE e a Embratur, deram início a um grupo de trabalho para estudar a criação de uma agência de promoção internacional do turismo. Cada órgão vai propor soluções alternativas de financiamento para a futura agência. Essa é uma das medidas que devem fazer parte do Plano Mais Turismo, que está sendo desenvolvido pelo governo federal. Nós estamos defendendo que sejam derrubadas as barreiras das pessoas do exterior para cá. A retirada de vistos é uma proposta nossa. Então, a Embratur, que completa 50 anos esse ano, ela está propondo ser uma agência moderna capaz de investir e captar mais turistas. Para o presidente da Embratur, essas medidas são essenciais para estimular o turismo no país. O Brasil tem o maior potencial para o turismo, do ponto de vista da natureza, no mundo. É o número um. Fórum Econômico Mundial. Em cultura é o oitavo. Mas no ambiente para fazer negócios no turismo, de 140 nós somos um dos três piores. O Mais Turismo tenta fazer, busca fazer, propõe reformas no turismo que estejam de acordo com esse conjunto, para que o Brasil se modernize, para que as pessoas possam ganhar mais, sejam mais produtivas e todos tenham mais resultados e perspectivas.